Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura anuncia ponto extra de vacinação contra a gripe a partir de segunda-feira. Vai começar a edição 2024 do Festival de Natação e Hidroginástica da Futel. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Como parte do plano de ação determinado pelo prefeito Odelmo Leão para enfrentar o avanço de casos de síndrome gripal e respiratória aguda grave, a Secretaria Municipal de Saúde vai ter um ponto extra de vacinação na próxima semana. Com foco na aplicação de vacinas que protegem contra o vírus influenza, o reforço da campanha ocorrerá do dia 27 ao dia 29 de maio e também do dia 3 ao dia 7 de junho no Terminal Central. A equipe do Programa Municipal de Imunização atenderá nessas datas das 8 da manhã às 5 da tarde, no segundo andar do Terminal Central, próximo à entrada da Avenida João Naves de Ávila. A campanha de vacinação contra a influenza começou no dia 25 de março e, até o momento, foram aplicadas 109 mil doses. Isso representa 40,05% da cobertura vacinal em relação ao público-alvo. Desde o início de maio, as doses estão liberadas para toda a população acima dos seis meses, mas ressalta-se que o público a partir dos 60 anos, gestantes, puérperas e crianças devem garantir o quanto antes a proteção, já que são mais suscetíveis às complicações da gripe. Lembrando que a vacina está disponível de segunda a sexta-feira, nas 74 salas de vacina do município. O horário de funcionamento e endereço das unidades você encontra no nosso portal. FUTEL promove festival de hidroginástica e natação a partir de amanhã. O evento será realizado no SESI Gravataz e terá a participação de cerca de 500 alunos da FUTEL. O público poderá assistir às atividades gratuitamente, com entrada liberada pela rua Nova Ponte, número 500. Nesta sexta-feira, serão realizados três aulões de hidroginástica, às 7h30 da manhã, às 4h e também às 6h da tarde. Já no sábado, haverá festival de natação olímpica e paralímpica, com atividades às 7h, 8h, 9h e 10h30 da manhã. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 pra cá, a prefeitura construiu um novo condomínio do idoso. E triplicou a capacidade de atendimento dos CEAIs. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes... Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show pra quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Fundação Berlandense do Turismo, Esporte e Lazer vão realizar o primeiro circuito de pesca esportiva de Uberlândia. O torneio acontecerá em três etapas a partir do dia 29 de junho. A competição é voltada apenas à espécie tucunaré, que acontecerá na modalidade pesca e solte, em disputa por equipes formadas por até três pessoas. As inscrições serão abertas em breve. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e confira o edital. Quem possui dívidas tributárias municipais pode renegociar junto à Prefeitura até a próxima semana. A ação, possibilitada por meio do Programa de Refinanciamento Municipal, o Refim Zera Tudo, estimula a cidadania fiscal e contribui com o desenvolvimento da cidade. As renegociações podem ser realizadas de forma ágil e fácil pelo Portal Cidadão, plataforma online disponível no Portal da Prefeitura e também presencialmente no Centro Administrativo. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.